A rosa mosqueta, proveniente das sementes do arbusto rosa canina, tem sido valorizada ao longo dos séculos por suas propriedades medicinais e benefícios para a saúde. Essa planta versátil e repleta de nutrientes tem sido utilizada tanto na medicina tradicional quanto na indústria cosmética, oferecendo uma ampla gama de benefícios para o nosso organismo. Com seu alto teor de vitamina C, propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias, a rosa mosqueta demonstrou impactos positivos em diversas áreas da saúde, desde a pele até o sistema imunológico. Confira três extraordinários benefícios da rosa mosqueta para nossa saúde. Rica em vitamina C, a rosa mosqueta é uma excelente fonte de vitamina C, que fortalece o sistema imunológico, ajuda na produção de colágeno e protege o corpo contra doenças. Saúde da pele. Os óleos essenciais presentes na rosa mosqueta são amplamente utilizados na indústria de cosméticos devido aos seus benefícios para a pele. Eles ajudam a hidratar, nutrir e regenerar a pele, auxiliando no tratamento de cicatrizes, queimaduras, estrias e rugas. Cicatrização de feridas. A rosa mosqueta tem propriedades cicatrizantes que podem acelerar o processo de cicatrização de feridas, cortes e queimaduras menores. Saúde ocular. A presença de carotenoides na rosa mosqueta, como a luteína e a ziachantina, contribui para a saúde dos olhos, protegendo contra doenças oculares relacionadas à idade, como degeneração macular. Sistema digestivo. O consumo de rosa mosqueta pode ajudar a aliviar problemas digestivos, como gastrite e úlceras, devido às suas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes. Saúde cardiovascular. Estudos sugerem que a rosa mosqueta pode ajudar a melhorar a saúde do coração, reduzindo o colesterol LDL, ruim, e aumentando o colesterol HDL, bom. Propriedades antimicrobianas. Alguns compostos encontrados na rosa mosqueta possuem propriedades antimicrobianas, que podem ajudar a combater bactérias e vírus nocivos ao organismo. Alívio da dor. A rosa mosqueta pode ser utilizada como um analgésico natural para aliviar dores leves a moderadas, como dores de cabeça e dores menstruais. Propriedades diuréticas. O consumo de chá de rosa mosqueta pode auxiliar na eliminação de toxinas do organismo, devido às suas propriedades diuréticas, contribuindo para a saúde renal. Equilíbrio hormonal. Alguns estudos sugerem que a rosa mosqueta pode ajudar a regular os desequilíbrios hormonais, como os sintomas da menopausa e da TPM, tensão pré-menstrual. Ela pode ajudar a reduzir os sintomas como ondas de calor, irritabilidade e alterações de humor. Saúde das articulações. A rosa mosqueta contém compostos anti-inflamatórios que podem ser benéficos para pessoas que sofrem de doenças articulares, como artrite e osteoartrite. Ela pode ajudar a reduzir a inflamação nas articulações e aliviar a dor associada a essas condições. Protege o fígado. Alguns estudos indicam que a rosa mosqueta pode ter propriedades protetoras sobre o fígado. Ela pode ajudar a reduzir os danos oxidativos e inflamatórios no fígado, auxiliando na saúde geral desse órgão vital. Efeito relaxante. Além de seus benefícios físicos, a rosa mosqueta também pode ter um efeito relaxante no corpo e na mente. O aroma suave e agradável do óleo essencial de rosa mosqueta podem ajudar a reduzir o estresse, a ansiedade e promover a sensação de bem-estar. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.